Você tá desanimado? Desesperançoso? Tá difícil na carreira profissional e pessoal? Tá desanimado, enfim? Um sábio conselho da sábia Madre Tereza de Calcutá. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que você desista. Não deixe que ferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenha um respeito. Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. Mas nunca se detenha. Pois é. Às vezes, o maior obstáculo da nossa vida é a nossa ação mesmo. Até mais.